Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês na Barra da Tijuca, no condomínio Rio Mar, uma belíssima propriedade com terreno de 405 metros quadrados, são 277 metros quadrados de área construída, 4 quartos, sendo 2 suítes, 6 banheiros no total, lazer privativo e uma super segurança privada 24 horas. Maravilha, estou começando pela entrada da casa, onde temos espaço para entre 5 e 6 carros dentro da propriedade e livre na rua do condomínio que sobra a vaga, nós temos mais uma vaga externa na entrada da casa, uma ótima piscina, não é um tanquinho, ela tem a escadinha ali que faz às vezes de bancos, uma prainha, temos alguns armários do lado de cá, portão de pedestres, outro para veículos, ali nós temos um chuveirão, aqui na edícula da piscina nós temos a sauna, a vapor, com dois bancos, iluminação natural com vista para a piscina, um lavabo molhado, fora da casa, para não precisar entrar quando estiver molhado, da piscina ou do chuveirão, vaso com a caixa acoplada, doxia higiênica, e a pia com a cuba integrada em acrílico, espelho, a porta em vidro temperado, nesse padrão levemente esverdeado, fosquinho, aqui nós temos ganchinhos de rede também, um espaço maravilhoso para instalar futuramente a sua jacuzzi, para pôr uma de 8 lugares aqui facilmente, ou pode ser um bom lugar para uma mesa, já que estamos muito pertinho da área gourmet, que já mostro para vocês, copa de apoio, uma ótima churrasqueira, fogão a lenha, caso você não tenha tantos carros, a garagem, que tem 3 vagas cobertas, pode ser a extensão do seu varandão, aqui você também põe mesas e cadeiras, junto à área gourmet, para receber a família, os amigos, agora junto aqui à edícula, acabei não mostrando, temos um painel aqui para fazer um jardim suspenso, e um laguinho para criar as suas carpas, com cascatinha, paisagismo muito bem cuidado, maravilha! Estamos no pavimento térreo da casa, naturalmente, e é por aqui que vamos começar, porta central, social, mas temos também as duas em vidro temperado, uma de cada lado, uma para cada ambiente do salão, aliás, o salão faz 3 grandes ambientes, notem que mesmo com rebaixo em gesso, projeto de iluminação, ainda ficou uma altura maravilhosa, piso em granito, temos um painel para pôr a TV, para não ficar nenhum cabo aparente, uma linda escada linear, um guarda-corpo em alumínio, parte pintada de branco, outra parte cromada, toda a casa cabeada para a TV a cabo, é um belíssimo salão, uma ideia é fechar com vidro, aquele barandão da frente, cortina de vidro escamoteável, vai ganhar mais uma sala para 3 ambientes, polo de distribuição com espelhão, acesso à cozinha, lavabo interno, que vai atender aqui ao salão, tinta de parede, texturizada, muito fácil de fazer a sua bossa, uma ótima bancada em granito, cubo em louça, armário sob a bancada, madeira de verdade, vaso com a lojinha higiênica instalada, janela trazendo ventilação e iluminação naturais. Cozinha, super espaçosa, temos uma sala de almoço integrada, com uma boa mesa para o café da manhã, refeições rápidas, temos um móvel do lado de cá com uma bancada ótima para os seus eletrodomésticos, as portas dos armários suspensos nesse padrão em vidro assado, levemente esverdeado, uma ótima bancada em granito com duas cubos em aço inox, torneira direcional também em aço inox com água quente, mais armários, gavetas, janela trazendo ventilação e iluminação naturais, aqui temos um fogão de quatro bocas para ilustrar, mas você põe de cinco facilmente, facilmente, aliás, com o espaço dessa cozinha, você cria uma ilha central gourmet com muita facilidade, ainda vai sobrar muito espaço para se movimentar, porta de acesso de serviço que vai dar uma lavanderia, só não mostro agora, pois está fechado. Além da super segurança privada, onde você precisa passar por duas guaritas, no seu portão você tem câmera junto ao interfone. Aqui nós temos uma despensa muito bem planejada, prateleiras praticamente do chão ao teto, aproveitou-se, inclusive, o vão sob a escada, nós temos mais prateleiras, aqui você pode pôr um minibar ou fazer uma adega. Ok. Vamos, então, ao segundo pavimento, vamos subindo essa confortável escada com os degraus em granito, um pouquinho da visão aérea do seu salão, corrimão cromado aqui também, e eis que chegamos ao hall de distribuição, galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Temos um guarda-corpo aqui em alumínio, dá para pôr tela, portãozinho, caso você tenha crianças ou pets, e são quatro quartos, sendo duas suítes. E, para entender a distribuição dos cômodos, temos aqui o primeiro quarto, suíte master, banheiro social, segunda suíte, que não é a do casal, e o quarto quarto. Maravilha! Vamos começar com esse quarto, repleto de ótimos e profundos armários embutidos, madeira de verdade, são duas quartos, ou seja, oito portas de armários, mais as prateleiras do lado de cá, sobra muito espaço, dá para pôr a sua Queen Plus, um pouco maior que uma Queen Size padrão, e vai ficar sobrando espaço, até mesmo para uma bancada de trabalho ou estudo, um ambiente de home office. Aqui, todas as janelas são em vidro temperado, de correr, ar-condicionado instalado, cabeado para a TV a cabo. Primeira suíte, que não é a do casal, espaçosa, aqui você põe uma Queen Plus, um pouco maior que uma Queen Size padrão, com duas mesas de cabeceira, e mesmo esquema, vai sobrar espaço entre o pé da cama e a parede, pode pôr um rack para a TV, do lado de lá, sobra espaço para botar uma boa bancada de trabalho ou estudo, e naquela parede, você pode botar de fora a fora de armários, que vai sobrar muito espaço. Ok, banheiro da primeira suíte, espaçoso, tem a bancada em granito, com a cuba em louça, água quente na pia, registro no bom no comando, ótimos armários sobre a bancada, ali das portas prateleiras, vaso com duchinha higiênica instalada, espelhão, o box nesse padrão, levemente esverdeado, com os detalhes em aço escovado, janelão trazendo ventilação e iluminação naturais, a casa é equipada com placas fotovoltaicas, para captação de energia solar, então aqui se economiza eletricidade, maravilha. Voltando pela galeria, que também tem o piso em granito, banheiro social, que vai atender os dois quartos que não são suítes, mesmo padrão do banheiro da primeira suíte, que eu mostrei para vocês, a bancada em granito, a cuba em louça, água quente na pia, registro no bom no comando, armário sob a bancada, espelhão, aliás, vou aproveitar esse espelho para dar aquele oi habitual a vocês, um recado rapidinho para senhores e senhoras, proprietários de imóveis na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, regiões serrana, dos lagos, Costa Verde, São Paulo Capital, tanto para venda quanto locação, traga seu imóvel para Vila Ipanema Imobiliária, agende a filmagem, do vídeo de visita guiada narrada, ajuda muito na hora de vender, na hora de alugar, evita visitas desnecessárias de curiosos, não tem qualquer custo extra. Maravilha, notem que é um banheiro espaçoso, temos a do XGL que é instalada junto ao vaso, o box tem um tamanho ótimo, desse padrão esverdeado, janela trazendo ventilação e iluminação naturais. O segundo quarto, que não é suíte, é o terceiro que estou mostrando aqui do segundo pavimento, tem um hall de entrada, que dá um pouco mais de privacidade para quem for utilizá-lo, dormitório espaçoso, você põe a sua coin size com duas mesas de cabeceira, vai sobrar um bom espaço entre o pé da cama e a parede, aqui onde era uma varanda que foi fechada, com vidro, você tem uma estação de trabalho ou estudo, e uma vista para os seus jardins, para as outras casas do condomínio. O condomínio Rio Mar é conhecido por suas casas de alto padrão e sua ótima segurança. Aqui na entrada, com uma porta articulada, nós temos um ótimo walkie closet, muito bem planejado, prateleiras, gavetas, aliás, duas prumadas de gavetas, cabideiros, nichos lá em cima, iluminação interna. Agora, chegando aos domínios da suíte master, notamos que o dormitório é super generoso, você vai pôr a sua super king size com muita folga, com duas mesas de cabeceira, está cabeado para a TV a cabo, a varanda foi fechada e criou essa linda janela, nesse padrão bay window, com vista para o seu jardim privativo, é muito agradável, temos floreiras aqui, jardineiros com paisagismo, a área split para atender, outro ângulo aqui, walkie closet, muito bem planejado, gavetões, cabideiros, inclusive para roupas longas, nichos, mais prateleiras do lado de cá, mais cabideiro, a porta em veneziana, para ajudar na ventilação, agora chegando ao banheiro da suíte master, que é uma das cerejas do bolo dessa linda casa, que é praticamente uma sala de banho, de tão espaçoso, do lado de lá, no extremo de lá, temos uma jacuzzi, um box super espaçoso, com um chuveirão, janela trazendo ventilação e iluminação naturais, com vista inclusive, deixa eu dar um enfoque aqui, na hidro, o box levemente esverdeado, e do lado de lá, uma belíssima bancada, em granito, com a cuba em louça, água quente na pia, são cinco portas de armários, mais uma gaveta, espelhão, vaso com a duchinha higiênica instalada, maravilha, concluímos o interior do casarão, só mais um detalhe, só mais uma observação, temos aqui uma escotilha, de acesso, uma visita ao sótão, vou confirmar se a casa tem estrutura, para uma ampliação, um possível terceiro pavimento, voltando, vamos descendo as escadas, mais um pouquinho da visão aérea, do seu salão, vamos concluir a volta olímpica, aqui do lado externo, aonde, só para recapitular, nós temos o varandão, que se você não for utilizar, as seis vagas de garagem, ele pode se estender por aqui, temos um teto escamoteável, em dia de chuva você fecha, pode ampliar a área de sombra, armários, aqui nos fundos tem a pré-disposição, para uma hortinha, e a parte de lavanderia, fica escondida, da parte social, aqui você pode estender roupa ao sol, suas visitas, sua família não vai ver, espaço para máquina grande, com jeito você põe duas máquinas, bem grandes aqui, movimentando aquele tanque, é uma lavanderia super ventilada, ótima para secar roupa, quarto de serviço, dá um bom espaço de robótese, já que ele é reversível, lá para aquela lateral, onde tem o teto escamoteável, pode ser home office, brinquedoteca, agora se tiver, funcionário ou funcionária que durma, dá para pôr ar-condicionado, dá uma boa cama, armário, e o banheiro de serviço completo, pia, vaso, chuveiro, em todos os demais banheiros, temos o aquecimento da água, por boiler central, que é alimentado pelas placas fotovoltaicas, de captação de energia solar, na entrada do condomínio, nós temos o pórtico, com segurança privada, 24 horas, controle de acesso a pedestres e veículos, e aqui do lado nós temos uma lojinha de autosserviço, uma super conveniência, se tiver com preguiça de ir ao supermercado. E lembrando pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia, e acessar na descrição, a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes, e é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de clicar no link, curtir, comentar e raipar os nossos vídeos, e inscrever-se no canal, para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok, não deixem de assistir aos outros vídeos, de visitas guiadas e narradas, da Vila Ipanema Imobiliária, e até logo! Tchau!